A CIDADE NO BRASIL Como se eu não tivesse a fim de surrar uns desgraçados que se acham superiores. Mas, já que temos um duplice, não seria mais fácil fazer com que ele solte o Dandélion e pronto. Suspeito demais. Pensa. O Meng desaparece e aparece com uma cicatriz no rosto para soltar o Dandélion. É, suponho que tenha razão. Priscila, o que está fazendo aqui? Uma criança trouxe uma mensagem do Dudu. O comboio partirá ao amanhecer. Posso ficar com vocês? Não aguento ficar em casa preocupada com o Dandélion. Não tema minha cara. Vai ter o seu passarinho de volta. Só espero que ele ainda tenha o Del... É, madroga! Tenho que cuidar com as rimas na frente de moça. Volte para a cidade. Por favor. Não vou causar problema. Ora, vamos, Geralt. Deixa estar. Deixa ela ficar. Olha para ela. Toda chorosa. Como meu vira-latas quando ficou com a barriga presa. Não é o lugar dela. Se acontecer algo, não quero ter que explicar ao Dandélion porque ela estava aqui para começo de conversa. Preciso lembrá-lo que está aqui para resgatar o Dandélion e não eu. Acho que sei tomar conta de mim mesma. Está bem. Mas lembre-se. Sei. Quando a luta começar, tenho que ficar longe. Não tem muito acontecendo ainda. E pode demorar até acontecer. Que tal uma partida de Gwent? Claro. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa foi uma ideia idiota. Você que quis jogar. Está ouvindo? Está ouvindo agora? Priscila, fique aqui. Priscila, fique aqui. Priscila, fique aqui. Socorro! Dandélion. Droga. O que foi? Você que diga? Um dos caçadores invadiu a nossa cabana e nos botou para fora antes que pudéssemos sequer peidar. Tinha um outro homem com ele? Alto de cabelos escuros? Sim. Não parava de falar. Dandélion. 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 Então, o caçador se enfiou lá dentro? Tem outra entrada? Na verdade, tem. Onde fica essa outra entrada? Onde fica essa outra entrada? Obrigado. Obrigado. E como você é certeza de que você não vai tentar nada? Vou com você. Não é como sua escolha, é? E não vai ter enganação no caminho? Pode esganar seu pescoço como de um frango, sabe? Sim. Mas também você não vai fazê-lo. O meu cadáver não vale nada para você. Já viu isso? Como eu disse, sem lingotes de ouro. Sem lingotes de ouro. Nem mais, nem menos. Ou não me chamo Julian Alfred Panicrat. Visconde de Lettenhold. Visconde? Por favor. Todos te chamam de Dandélion. Isso, meu amigo, é o que chamamos de identidade assumida. Não espere que revele meu título a todos os mortos que cruzaram o meu caminho. Agora, se eu puder isso... Tá. Sabe uma escolha? Muito sábio. Podem ser mais do que um carvento hoje, mas amanhã... Silêncio. Acho que eu vi algo. O quê? Não, não. Mordaças deu. Nós não. T ? Não, não, não! Oh ah! Morra! Tchau, tchau. Tchau. Eu o tinha bem onde queria. Ah, é bom ver você, amigo. Faz tempo desde que esteve em nove grade. O que... Vamos, conversamos lá fora. Priscila! O que está fazendo aqui? Está bem. Você me deixou doente de preocupação. Dandelion, seu safado. Tem que agradecer a esta moça por nos fazer correr atrás de ti. Ela tentou e tentou. Pena que chegou tarde demais para nos ver enganar o caçador. Tinha um plano pronto, mas aí o Geralt... Dandelion, preciso perguntar algo. É importante, então se concentre. Cadê a Ciri? A Ciri? Achei que... Com você aqui? Você não a viu? Eu... Bem, eu não sei onde ela está. Eu sei que tentou ajudá-la. Tenho que admitir que não estou conseguindo entender por que teria ido ao filho da puta, Júlio. Ninguém mais me veio em mente. Talvez com mais tempo eu teria feito isso diferente, mas a Ciri disse que a caçada selvagem estava atrás dela. O filho da puta parecia bem inofensivo em comparação. Algo deu errado. Então você ficou sabendo. Espero que não fique bravo. Não poderia. O plano era perfeito. Até que botamos em ação. Como saberia que Meng estava atrás do Dudu? Ouvi o suficiente sobre o seu plano. Preciso saber sobre a Ciri agora. Quando foi que a viu pela última vez? Estávamos na Ilha do Templo, fugindo dos homens do filho da puta. Ah, que aventura! Num minuto, estamos executando o assalto do século. No próximo, éramos presas. Um grupo de caçadores na nossa cola. É, uma história esplêndida. Mas já cansei dessa exibição. Vamos, Otan. Temos que convencer os anões de que não viram nada. Me deu material suficiente para um volume de baladas. E essa vai vender que nem água. Você só liga pra isso? As baladas que isso vai te inspirar. O ego inchou um pouco ultimamente. Anda ficando mais e mais egoísta com a idade. Do que se trata isso? Se trata da Ciri. Por que eu iria me preocupar com ela? Você tem alguma ideia de como ela luta? A menina sabe se cuidar. Confia em mim. De qualquer forma, ela vai voltar atrás daquela caixinha. A coisinha que começou tudo. Você diz isso? Você pegou do filho da puta? Opa, Ciri vai ficar feliz. Mas o filho da puta vai ficar furioso. O filho da puta tá morto. Ah, acho que você também está familiarizado com a fúria. Bem, não posso dizer que sinto pelo falecimento súbito do homem. Mereci isso tanto quanto mereci aquele... Apenido inconveniente. E o nosso velho amigo Sig Helven? Já falou com ele? Ele está bem. Ah, que pena. Porque há uma boa chance dele estar furioso comigo. A Ciri alguma vez te disse o que é isso? E o filho da puta? Por que ela foi até ele com isso? Ela foi até o filho da puta porque eu a levei lá. Devia ter imaginado que foi ideia sua. O quê? A bujinganga mágica dela estava quebrada. Filho da puta tinha acesso a magos que podiam consertá-la. Além disso, ela precisava de ajuda para decifrar uma maldição. O encantamento. Qual o interesse da Ciri nessa maldição? Ela queria lançá-la ou quebrá-la? Ela te contou? Ela não queria falar muito sobre isso. Eu não quis me intrometer. A única vez que isso poderia ter sido útil. Mas eu tenho quase certeza de que ela queria quebrá-la. De quem? Do quê? Ou era dela mesma diretamente? Não. Acho que não. Quero dizer, ela não parecia amaldiçoada. Mas, rapaz, como ela estava com pressa. Sabe mais alguma coisa sobre a maldição? Algo específico, um detalhe, qualquer coisa? Bem, eu conheço as palavras. Você está brincando. Não. Elas eram élficas. Ciri ficava repetindo-as para si mesma o tempo todo, provavelmente para não esquecer. Era assim. Vá feio, Elaine. Caed mil fole. Glaede, Vidorni, Aeptanaide, Brundo, Itzine e Cátios. Não significa nada para mim. Menos ainda para mim. Droga. Não é o suficiente. Se lhe disse mais alguma coisa? Não falou muita coisa, para ser sincero. Gerald, ela não é mais aquela menininha que corria por cair morre, hein? Claro. Ela ainda é impulsiva, viva, mas também é teimosa e emburrada. Ela teve que empuxar. Vou te falar. Ela escapou de novo. Eu estava tão perto. Ela veio até aqui de Velen. Alguém a ajudou lá, aparentemente. Talvez ela tenha voltado? Duvido. Falei com o Barão lá. Foi ele que ajudou o Ciri. Disse que ela partiu para Novigrad para procurar por Jen e por mim. A Jen está em Skellig procurando por rastros que ela acha que Ciri deixou para trás. Então? Skellig? Skellig. Vocês dois falaram o suficiente. Agora é a minha vez de falar com Don Deion. E eu vou para cima dele com gosto quando terminar. Vamos voltar para o alegria e tomilho. Bem, eu tive a minha dose de emoção do dia. Uma carne assada e uma cama macia com travesseiros fofos. Acho que é o mínimo que mereço. Não nos vemos e não nos falamos há tempos. Tem uma passadinha quando estiver por aqui, sim? Estarei por perto em breve. Vou cobrar isso, Geralt. Vejo você em breve. E mais uma vez, obrigado por hoje. E mais uma vez, obrigado por hoje. E mais uma vez, obrigado por hoje. Legenda por Sônia Ruberti